Muito bem, isso mesmo, Albenese René, nós estamos aqui ao lado da coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Santa Cruz, Adelma Costa, para a gente trazer detalhes aqui sobre o início desse período letivo da rede, né, nesse ano de 2024, né, o 4 de março chegou, né, Adelma, bom dia. Bom dia, Albenese, bom dia a todos os ouvintes e pessoas que nos acompanham de forma online, a programação da rádio Santa Cruz FM. Eu, particularmente, adoro, né, e é um dia de alegria, né, realmente o dia 4 chegou com muito entusiasmo, com crianças já vindo para a escola, você vê que a cidade mudou, João, hoje a gente já vê as crianças já com as suas mochilas, com suas fardinhas e, por incrível que pareça, a cidade encheu de gente, né, porque a escola é isso, ela é gente, ela é gente que vai e vem, é pai que pega a criança, é a criança que vem com as novidades, né, então nossa cidade hoje, além de estar esse clima chuvoso, bom, não é, tá feliz com a volta das nossas crianças, porque o movimento tá muito grande, tá muito bonito. E aí, coordenação pedagógica, os profissionais de educação, né, vem de um grande momento de preparação para esse dia. Sim, nós tivemos com a nossa secretária Sueli vários momentos de planejamento, vários momentos de reuniões, do que poderia ser feito para melhorar a questão das escolas, que já são um nível excelente, mas o que poderia ser feito para continuar melhorando, alimentação escolar, não é, livros didáticos, formação dos professores, é, ida de coordenadores para as escolas que estavam necessitando, então nós vamos iniciar 2024 com um pé bem direito, né, para atender as nossas crianças que realmente merecem, não é, como Santa Cruzense, eu digo isso, as nossas crianças merecem o que é de melhor, eu sou fruto de escola pública e acho que elas, assim como eu, merecem ter a melhor escola para que tenha um bom futuro. É, o desempenho também do transporte escolar, né, da rede de ensino, a Secretaria de Educação tem esse trabalho, né, com o setor de transporte aqui do município, né, que, é, a gente tem uma grande frota de veículos que atua nesse transporte dos alunos, né, tanto da cidade como da zona rural. Sim, nossos transportes são impecáveis, Santa Cruz está em primeiro lugar, todos os transportes são novos, preocupação do prefeito Ivanildo, né, e de Suelen, nós temos vans que fazem transportes tanto urbanos quanto rurais, e os nossos ônibus são todos novos, vistoriados anualmente. Para você ter uma ideia, João, é, muitos dizem, para que tanto carro? Mas nós temos duas, nós temos duas redes, uma interna, para atender aos alunos das comunidades rurais, e temos uma externa, que é justamente para atender também esses alunos, temos o projeto escola no, esporte na escola, temos as escolas rurais, que às vezes ficam deixando uma da outra, e os ônibus fazem esse transporte, eles trazem os alunos do sítio para a cidade, quando não tem aquela modalidade de ensino, que é o caso do ensino médio, ou sexto ao nono ano, dependendo da comunidade, não é? E, assim, dá muito, assim, dá muito gosto ver esse vai e vem de ônibus, esse vai e vem de transporte, e também agradeço a Sávio, que é sempre muito prestativo, que é pontual, conhece todas as rotas, todos os motoristas, todas as crianças, não temos problemas, realmente nós não temos problemas. Pedimos paciência apenas no período de chuva, que realmente, nenhum transporte pequeno tem como ir, aí o ônibus também não vai, mas é plenamente justificável. Adelma, a gente está no dia 4 de março, dia do início das aulas da rede municipal de ensino também, a rede estadual também se inicia e a prefeitura, os ônibus, os transportes, realizam justamente esse trabalho também, de trazer, além do estudante da rede municipal, o aluno também da rede estadual de ensino. A prefeitura atende a todos os alunos da zona rural, que fazem parte da rede estadual. Não é fácil, nós temos, é preciso que se diga que nós temos atrasos imensos, por parte do governo do estado, e o prefeito Ivanildo vem segurando, como se diz, populamento e o taco. Eu digo aos pais que tem sido um pouco difícil para o município, desde 2023, que esses recursos estão atrasados, mas o prefeito tem preocupado com a educação do município, mantido esse transporte. Isso não é fácil, diz, não, está sendo dado o transporte. O município tem garantido, porque ele não está ainda recebendo. Isso é difícil, porque tudo está muito difícil hoje em dia. Ok. E falando da quantidade de alunos, o ano passado, a rede teve um número de mais de 4 mil alunos matriculados na rede de ensino municipal. Esse número já ultrapassou. Enfim, o que se pode falar sobre a quantidade de alunos da rede municipal de ensino, já que se teve um crescimento muito acentuado, é visto, é notório, o crescimento da rede em suas estruturas escolares, na qualidade de ensino. Como é que a rede vem para receber esses alunos e qual é essa quantidade? Está ultrapassando. Hoje, dia 4, é dia de matrículas. Aquelas pessoas que não tiveram condições de terem ido antes, estão procurando a escola hoje. Então, amanhã, eu vou ter condições de dizer o quanto aumentou, porque realmente, o primeiro dia dá aquela loucura, os pais ficam ansiosos, correm para a escola, e é aquela movimentação. Então, nós esperamos que, de hoje para amanhã, a procura seja maior ainda. João, a gente fala muito de escolas particulares, que são boas. Eu digo que escolas estaduais, municipais, públicas, elas têm, por menor condição que estejam, elas têm muitas condições. Então, o município de Santa Cruz não fica atrás. Se houver uma demanda, imediatamente será providenciado qualquer tipo de espaço para atender as crianças, os adolescentes do nosso município. Nós estamos acompanhando paulatinamente essas matrículas, justamente para garantir a melhor comodidade a esses alunos. Muito bem, você falou em crianças, me veio aqui à mente agora a creche do Conjunto Conigo Monte, uma creche que está prestes a ser inaugurada, eu queria que você falasse dessa inauguração, e também no assentamento de Santa Rita, nós temos uma escola que está sendo construída, previsão de entrega também para esse ano. João, nós temos três boas notícias. Vou falar, porque o prefeito nos disse, é público. A creche do Conjunto será uma das mais bonitas de Santa Cruz. É algo que você não acredita, que tem algo tão bonito daquele jeito, e realmente está para ser inaugurada. Eu sempre digo que os detalhes cabem ao nosso recheio maior, mas é uma das escolas mais bonitas, é um equipamento belíssimo, que Santa Cruz vai receber das mãos do nosso prefeito. A escola da zona rural, a escola do campo, essa não se fala, é uma escola modelo, para atender aquela comunidade. E o prefeito ainda espera construir a Miguel Lula, que funciona em local emprestado. Você sabe que o Miguel Lula tinha um prédio próprio, que foi cedido ao FRN, na esperança de vir, é o curso de medicina que nunca veio. Nós demos ao Primo Rico um terreno daquele, e nossas crianças ficaram na rua. É até bom, população, vocês saberem quem foi que deu esse prédio, para que as nossas crianças hoje sofram, em uma escola que a prefeitura tenta dar todo o clima, mas de vez em quando, ele tira as crianças, não tira, o prefeito vai atrás. Então, ele disse que é um desejo construir a Miguel Lula. Então, João, nossa rede, ela tem muito a crescer, ela tem muito a se desenvolver ainda. E eu quero que continue nessa pegada. Eu, como técnica, eu sou técnica da secretaria, mais uma técnica. Minha visão é técnica, eu não sou política. Minha visão é de que a rede continue crescendo, para que pessoas como eu, que venham de escola pública, que venham da rua natal, tenham condições de progredir, de vencer na vida através das letras. Isso é o que me impulsiona diariamente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar por uma escola boa. E os pais têm que estar acompanhando, têm que estar lá dentro. O que é que meu filho está aprendendo, o que não está. Não deixe só para a gente da secretaria, vamos para lá também. Bora ajudar a gente que não vir, vá à secretaria, diga por que está acontecendo isso, a gente atende, a gente vai atrás. Nós temos os gestores, mas às vezes surge alguma coisa. Então, vamos procurar a Secretaria Municipal da Educação. A secretária é muito aberta para ouvir os pais. Então, vamos fazer a educação de Santa Cruz cada vez melhor. Muito bem. Então, aqui a gente quer agradecer a Adelma Costa, coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino, trazendo essas informações importantes para os pais dos alunos, para os alunos, para toda a comunidade, com relação a esse início de período letivo. Mais uma vez, muito obrigado, Adelma Costa. Agradecer aqui também o apoio técnico de Chagas Costa. Albeniz Reninha, com você aí nos estúdios da Santa Cruz FM. Grande abraço, boa semana.